Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que está sendo bastante falado porque recentemente uma cantora foi diagnosticada com essa doença, que é a endometriose. Nós vamos falar rapidinho sobre sintomas da doença, que são os sinais de alerta que deve te levar em avaliação ginecológica. Vamos lá, então? Eu sou a doutora Kelly Fernandes, sou médica ginecologista e obstetra. Hoje eu vou te falar um pouquinho mais sobre a endometriose, que foi o diagnóstico firmado recentemente e que veio a público da cantora Anitta. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Principalmente sobre os sintomas e algumas particularidades para você ter um bom controle da doença. A endometriose é uma doença crônico-inflamatória, então ela não tem cura. Infelizmente, hoje a endometriose ainda não tem cura e ela é uma doença com a característica crônica-inflamatória. Imagina, nós já temos uma noção de como é que é o processo inflamatório na pele. Causa vermelhidão, causa inchaço, causa irritação. Se você não tomar um analgésico e um anti-inflamatório, essa resposta fica significativa e causa dor, desconforto, leva um tempo para cicatrizar. E quando cicatriza, ainda fica aquela área de fibrose, que é aquela cicatriz, do resultado da resposta inflamatória. Pois bem, imagine todo este processo acontecendo mês a mês na estrutura pélvica. A endometriose, ela acontece por conta de tecido endometrial, que é aquele tecido que descama no período da menstruação, que ele deveria estar dentro da cavidade do útero, somente aí. E no período menstrual, por conta da ação dos hormônios e estrogênio, ele descama esse tecido endometrial, ele espalhado na pélvica, que é a região do abdômen inferior, é a endometriose. Então, todo mês, quando descama pelo canal vaginal e sangra pelo canal vaginal, fica também sangrando na pélvica estes focos de endometriose. E causa sintomas significativos. Quais são os sintomas? Dor crônica na região da pélvica, essa região do baixo ventre, essa região que algumas chamam a pente. Dor crônica com uma duração de mais de seis meses. Aí a intensidade pode ser de moderada a grave. Associada ao que a gente chama de desmenorreia, que é a cólica. Mas é uma cólica mais significativa. Poderada a grave, que começa a impactar na sua rotina, levando você à perda de trabalho, atrapalhando no seu dia a dia. Esta cólica, ela pode já iniciar antes da fase menstrual, dura durante toda essa fase menstrual e se estende após a fase menstrual. Associado a isso, também há dispareunia, que é a dor durante a relação. Só que é uma dor significativa, uma dor que acontece, que a gente chama em fundo de saco, bem no fundo da vagina. Então, não é normal uma mulher ficar tendo dor de cólica, de caráter intenso, que começa a impactar e começa a atrapalhar na sua rotina. Também não é normal uma paciente ficar tendo relações, apresentando quadro de dor. Então, é necessário a avaliação ginecológica. E uma coisa muito interessante, que foi dito, é que o tempo de diagnóstico demorou muito. E, realmente, o tempo de diagnóstico, quando a gente diz o que a paciente tem, dá o diagnóstico da doença, diz que tem endometriose, ele realmente é prolongado. Do início dos sintomas até o diagnóstico, geralmente tem esse tempinho aí de 7, 9 anos. Mas, por isso, é importante. Avaliação ginecológica. Uma coisa extremamente importante é que a doença, a endometriose, ela é dependente de estrogênio. O estrogênio estimula, o estrogênio perpetua a doença. Por isso, faz parte do tratamento a utilização de medicações, hormônios que fazem o bloqueio do eixo. E, automaticamente, melhoram e fazem parte do tratamento. Mas, uma coisa que é importante, não somente o uso de medicações, mas é importantíssimo o padrão alimentar e a introdução de atividade física. Lembrando que é uma doença inflamatória, crônico e inflamatória. Então, se a mulher que tem endometriose, ela apresenta uma alimentação muito rica em alimentos inflamatórios, por exemplo, o açúcar, é altamente inflamatório, essa mulher vai ter muita dificuldade em controlar os sintomas, as dores, mesmo que ela esteja já em tratamento hormonal. Então, é importante a associação de um padrão alimentar adequado. Em um vídeo anterior, eu falei sobre a importância da alimentação para auxiliar no tratamento da endometriose. E outra coisa importante é a atividade física, porque na atividade física, nós liberamos substâncias que melhoram a dor, que deixam você com uma sensação de bem-estar. Então, é importante a introdução de atividade física como parte também do tratamento. Se você apresenta estes quadros, é importante a avaliação ginecológica. Se você já tem o diagnóstico e está em tratamento, entenda que você tem que manter o segmento adequado. Feito o diagnóstico de endometriose, você não pode ficar sem uma abordagem, você não pode ficar sem tratamento, porque a doença piora progressivamente. Se você gostou da informação, se inscreve no meu canal, porque quando eu publicar novos conteúdos, você vai ser notificado. Sobre endometriose, são estas as informações. Um forte abraço e até breve!